Todo Dia Tô quase louco pensando nela Na cabeça a sua imagem De ser o homem dela Vou de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporta a vontade De fazer amor com ela Na cabeça a sua imagem Do meu peito na vontade De ser o homem dela Vou de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporta a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporta a vontade E fazer amor com ela E fazer amor com ela Solidão 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 Maria 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 Obrigado.